Instagram com problema que não é possível atualizar o feed, não dá pra postar nada, o que é que tá acontecendo rapaziada? Primeiramente eu quero tranquilizar vocês, o problema não é na tua conexão Wi-Fi, não é no teu aparelho de celular e não é aí na tua casa. Simplesmente o aplicativo de mensagem aqui no Instagram está com falha aí no mundo todo, não é só no Brasil, é realmente no mundo todo. O que resta pra gente é aguardar um comunicado aí da empresa Meta que é responsável pelo Instagram, olha só, vários portais de notícias estão postando aqui que o Instagram realmente está fora do ar. E o que resta pra gente é realmente aguardar aí a Meta se pronunciar, já aconteceu aí outras vezes rapaziada e no prazo aí de mais ou menos 5 horas eles resolveram esse problema. A empresa Meta aí que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. Então o que resta pra gente é realmente aguardar ou a empresa Meta se pronunciar sobre o assunto ou até mesmo resolver esse problema na conexão aqui do aplicativo de mensagem do Instagram. Esse foi mais um vídeo, se quer se manter informado não esquece de se inscrever aqui no canal e dito isso a gente se vê no próximo vídeo.